Centenas de pessoas aguardavam ansiosas o resultado da apuração dos candidatos a prefeitos e vereadores de Porto Velho. Dois telões foram instalados do lado de fora do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Cada resultado era motivo de muita animação. O balanço geral de denúncia nas eleições foi Crime Eleitoral 442 Conduta Vedada 113 Propaganda Irregular 275 Já no dia da eleição, 193 denúncias de crimes eleitorais foram recebidas. A coordenadora de segurança das eleições disse que devido ao excesso de denúncias, houve congestionamento no aplicativo Pardal. Nós tivemos um problema com o Pardal hoje, que como o Pardal é internet, e a internet no dia da eleição no Brasil inteiro Ela é restrita pelo próprio TSE por questão de segurança Então ficou congestionado. O Pardal não comportou um número de notícias e aí ele travava a maioria das vezes. Recebemos algumas... Agora continua assim? Agora continua assim. Nós só vamos... o TSE já está tentando voltar ao Pardal, mas vai voltar a funcionar normalmente a partir de amanhã. Mesmo depois de realizado uma reunião com os candidatos para informar que o derrame de Santinhos é considerado crime, uma cena comum foi vista nas proximidades dos locais de votação. Foi uma grande decepção para nós, da justiça eleitoral, o comportamento de alguns candidatos. Fizeram, assinaram um termo conosco, no qual se comprometeram a não fazer o derrame de Santinhos, mas infelizmente muitos desobedeceram a norma. Esse material que deveria ser recolhido pela Secretaria de Limpeza Pública do município, não foi recolhido a contento, mas nós conseguimos um volume bastante significativo desse material, identificando cada uma das escolas em que ele foi derramado. E os candidatos... esse material está sendo encaminhado ao Ministério Público, os candidatos ficam agora sujeitos a uma multa que vai de 2 a 8 mil reais, sem prejuízo do processo crime por boca diurna. A resolução 23457 do TSE fez uma interpretação da norma considerando que esse derrame pode constituir boca diurna, que é crime. Então, o processo agora instaurado vai investigar se caracteriza ou não a boca diurna. Com o final da apuração, os candidatos Doutor Hildo, do PSDB, e Léo Moraes, do PTB, irão disputar no dia 30 de outubro o segundo turno das eleições para a Prefeitura de Porto Velho. Com 99,84% das urnas apuradas, Hildo teve 57.639 votos e Léo Moraes, 54.963 votos. O terceiro colocado foi Mauro Nazif, do PSB, com 51.456 votos. Hildo Chaves concorre pela coligação Juntos por uma Porto Velho Melhor. Edgardo Boi, do PSDB, concorre a vice-prefeito. Hildo conta sobre a expectativa e a emoção do resultado da apuração. É muita emoção, é muito forte a emoção. E, principalmente, o que mais me emociona é a confiança que as pessoas de Porto Velho depositaram nas nossas propostas. Olha, na sexta-feira, o Ibope disse que nós estávamos com 9%. E hoje nós chegamos em primeiro lugar no segundo turno, três dias depois, com 27%. Isso é uma emoção muito grande. E também o Ibope errou um pouco aí na mão. Eu acredito que o Ibope precisa aprender a fazer pesquisa em Rondônia ou parar de fazer pesquisa, porque errar por 4% ou 5% está dentro, agora errar por 18%, pelo amor de Deus. Muito confiante, Léo Moraes ficou em segundo lugar e concorre pela coligação Abrace Porto Velho e tem como candidato a vice doutor Amado do PP. Quero agora trabalhar com mais intensidade. Nossa campanha é mais modesta do que a dos demais, é mais humilde. É campanha pé no chão, aperto de mão, olho no olho. E a gente tem sido super bem recebido. Agora a gente quer intensificar tudo isso. Falar com vocês, eu conheço Porto Velho. É bom agora, nesse segundo turno, que diminuir o número de candidatos. A gente vai saber quem realmente conhece Porto Velho. Quem sabe sair de casa e ir para o bairro, voltar. Que isso é fundamental. Só pode fazer algo em Porto Velho se você conhecer. Eu sou daqui, fico bem tranquilo e muito obrigado por tudo. Os vereadores que foram eleitos para exercer encargo na Câmara Municipal em Porto Velho são Professor Alex Palitó, Elis Regina do Sindeprof, Pastor Edésio Fernandes, Joel Marrolde, Zequinha Araújo, Marcelo Cruz, Edilson Negreiros, Márcio Oliveira, Alain Queiroz, Cristiane Lopes, Maurício Carvalho, Luanda TV, Márcio Miranda, Ada Dantas Boabaide, Da Silva do Cintrar, Jurandir Bengala, Márcio do Citeto Peron, Jair Montes, Marcelo Reis, Júnior Cavalcante e Jacaré. E aí E aí E aí